O que é isso? Você não suporta nem sentir o cheiro do fígado. Mãe, hoje está tudo diferente. Tudo. O mundo está com gosto diferente. Encontrei a tal menina. Eu falei com ela, mãe. Eu falei com ela. 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 Espera aí que eu ajudo a senhora. Para onde nós vamos? Para a Igreja da Glória, rápido.